É o primeiro? É o primeiro do ano? É o primeiro? Gente, eu não sei se é o seu primeiro episódio do meu podcast esse ano, porque a gente tem aí 32 episódios. Esse é o 32º episódio de Juliana Góes Podcast. Que é o nosso lugar seguro para a gente falar sobre amor próprio, autoconfiança. Para a gente também quebrar estigmas, quebrar crenças, limitações. A minha ideia é que a gente faça a nossa vida andar com fluidez, com leveza. Então eu trago aqui os assuntos do dia a dia, eu trago aqui os desafios que eu estou passando, eu trago aquilo que me ajuda e eu espero poder te ajudar. Se você chegou agora e se identificar, se as mensagens que eu trouxe aqui te ajudarem, segue o podcast, avalie o podcast e compartilha, porque estamos nas paradas do Brasil, meu bem! Eu agradeço muito, muito, muito essa comunidade que a gente está criando. Eu estou ali com os gigantes, porque nós somos gigantes também. Então eu agradeço muito a audiência de vocês e esse compartilhamento faz com que a gente continue crescendo e com que mensagens importantes cheguem à vida de mais pessoas. Então hoje, meu bem, se a gente está começando esse ano aqui, eu pensei que que Juliana precisa trabalhar internamente, que já está consciente sobre isso, já está aberta sobre isso, que a gente pode fazer juntas. Se você sente que empaca. Às vezes você já conseguiu ali, no meio da carga mental, daquele emaranhado de coisas, que às vezes tem uma confusão mental também, eu pelo menos, mãe de dois. Depois que as crianças nasceram, gente, eu sinto muitos momentos de confusão mental. Por mais que eu pratique meditação há anos, que eu tenha uma inteligência emocional, a pessoa fica um pouco zureta, sabe? Assim, é. E o que eu vou fazer? Eu vou brigar com isso? Eu vou me criticar? Eu vou me julgar? Não. Eu entendo que é um estado atual do meu ser. Podemos melhorar? Podemos. Mas eu não preciso ficar criando resistência, né? Então se você sente que você está conseguindo, dentro desse cenário, de às vezes muita coisa na sua cabeça e no seu coração, entender minimamente o que você quer já é um passo. Então você sabe, de repente, aqui para esse ano, o que você gostaria para a sua saúde, o que você gostaria para o seu lazer, que também é importante, a gente esquece de olhar, né? O que você gostaria para o seu relacionamento? Se é um relacionamento afetivo ou se é um relacionamento com você mesma. Então é entender o que você quer ir para as áreas da sua vida. A gente teve um episódio recente em que passamos pelas áreas da roda da vida e a gente pode recomendar ele fortemente para vocês. Eu só não lembro o nome ou número, mas a minha produção vai em breve me contar qual foi ele, porque agora eu não lembro. Então é você olhar para essa roda da vida para fazer ela girar, é entender o que você quer para cada área. E, naturalmente, cada área precisa de uma determinada atenção. Umas precisam de muito mais atenção, outras já estão ali bonitinhas, né? Você está em dia com tudo aquilo. E daí, beleza, então. Você, dentro do seu contexto atual, descobriu o que você quer para você. Pelo menos um objetivo seria legal você ter, né? E aí você tem um objetivo. Às vezes você sabe mais ou menos o que fazer. Eu penso, assim, em saúde, né? Uma alimentação mais equilibrada, é evitar aqueles furos que a gente faz por ansiedade. Eu vou até compartilhar como que eu lido com isso aqui, né? Então, no contexto diário, assim, em casa, gente, aquelas coisas que eu sei que não vão me fazer bem, que não vão ajudar a minha saúde, que não vão ajudar a minha vitalidade, eu já nem tenho muito. Então, eu evito ter para não ter que olhar. Porque eu sou a pessoa mais forte como uma rocha, que eu vou olhar ali para um pacotinho de um biscoito gostoso e vou falar, não é para mim agora? Só no final de semana? Não, gente, eu não preciso passar por isso, entendeu? E você também não. Então, às vezes, é já eliminado o caminho, as coisas que te tiram aí desse norte que você quer. Então, eu faço assim. E aí eu me permito ter uns dois furos por semana. Às vezes, vai mais? Vai. Mas aí é a lei da compensação, né? Ontem mesmo, a gente estava... Eu fui dar uma palestra em Dayatuba. Eu fiz uma imersão dentro de uma empresa para o time deles. Eram 20 e poucas pessoas. Então, foi uma imersão, assim, bem intimista, próxima, com exercícios, ativações. Eu amo fazer isso, né? Daí fui e estava lá com o meu time e falei, beleza, preciso ir para a Alphaville, tem um evento lá. Vou parar, vamos comer. Eu poderia ter ido num buffet de saladas, mas eu fui num restaurante que agora tem uma costela vegana. E eu falei, gente, isso é incrível. Eu vou, então, fazer esse furo no meio da semana, porque tá, beleza, porque o negócio é, tipo, mega gorduroso e tal, não sei o que lá, uma delícia. Mas é a lei da compensação. Hoje eu tô aqui em casa, comi meu arroz, feijão, couve, cogumelo. Então, eu acho que dentro desse processo, é reforçar aquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo. É você não ficar criando essa briga interna. Quanto mais resistência tiver nos seus processos, pior, pior, pior. Você não sai do ciclo e você empaca. E aqui a gente tá falando de sair do lugar que tá empacado, quebrar objeções pra seguir em frente e conseguir, de fato, aplicar esses seus objetivos no seu dia a dia. Então, beleza, eu comi, ontem fiz um furo, mas geralmente eu tenho isso. Provavelmente essa semana eu vou ter três furos, que é, tipo, um momento, uma refeição, que eu saio do ideal, né? Porque eu não gosto também de falar, é certo ou é errado? É certo ou é errado? Não, eu acho que tem um equilíbrio, não precisa ser... Não precisa estar tão na dualidade de certo ou errado, porque isso também implica a pressão. Então, hoje é um novo dia e hoje eu vou seguir o caminho que é o ideal, né? Dentro do que eu acredito, dentro do que eu quero pra mim. Então, às vezes você tem seus objetivos aí com saúde, com a sua alimentação, fazer uma manutenção aí da sua vitalidade, enfim. Você tem seus objetivos. Mas olha pra esses objetivos, especialmente onde é que você tá empacando, e eu quero que você identifique duas coisas. Duas coisas. Importantíssimas. Quando você tá empacando, se pergunta por quê. Por que eu tô empacando aqui? O que que tá me limitando, né? O que que tá me prendendo? O que que tá me amarrando? A gente deixa de se fazer perguntas importantes, a gente deixa de se perguntar alguns porquês. E às vezes nesse porquê você não vai identificar. Às vezes não veio ainda pro nível da consciência, porque muitas coisas que a gente reproduz, especialmente em comportamento, em pensamento, tão vindo ali do fundo, né? E às vezes tá no inconsciente. Ainda você não trouxe pra consciência o motivo. Mas se perguntar esses porquês é super importante, porque muitas vezes vem uma crença. E aí você olha pra ela com carinho, você não vai brigar com ela, e você vai entender, porque às vezes o negócio nem é seu. colocaram ali dentro um dia a história de que você não podia comer tal coisa durante a semana. Que era um acordo que eu tinha comigo, tá? Durante a semana eu não vou comer doce, por exemplo. E daí isso funcionou pra mim? Não. Eu ficava brigando comigo. Então beleza, eu vou fazer dois furos, ou se tiver mais um, beleza, depois eu equilibro. Eu equilibro e tá bom, tá tudo bem, sabe? A rigidez ela não me ajuda. Ela não me ajuda. E daí a nossa equipe maravilhosa voltou pra dizer que no episódio 29 vocês encontram o exercício da roda da vida, tá gente? E eu quero até inclusive dar um recado pra vocês. A gente tá num momento super importante da minha carreira. É um momento em que eu tô preparando um projeto já há muitos meses. Que é um projeto de transformação de vida a partir de você mesma. Eu vou te equipar com recursos, com ferramentas que nem a gente faz aqui nos podcasts, mas mais aprofundado. Pra você que sente que tá em limitações, que tá em grandes crenças, que tá num momento em que você não tem, não sabe nem como nutrir amor próprio. Em que a sua autoconfiança tá ali no negativo. Em que você tá fazendo transição de relacionamento, de carreira, de vida, e você não sabe como sair desse lugar. O curso Liberdade de Ser é um projeto de vida, meu. Que começa com o curso online. A gente tá com a lista de espera aberta. E nessa lista de espera, você vai ter acesso ao nosso grupo VIP do WhatsApp pra saber quando o carrinho abre. O carrinho abre dia 16 de janeiro, tá gente? A gente vai trabalhar intensamente nessa entrega agora. É o meu foco total. Te ajudar já a começar a transformar a vida logo no começo do ano. e você vai ter repertório e ferramenta pra sempre que você precisar. Então, assim, gente, contem comigo nisso. O link da lista de espera tá no YouTube se você tá me assistindo, tá no Spotify, tá na bio do meu Instagram, tá no destaque do Instagram. Porque ainda dá tempo. Tá bom? Se você vai ouvir isso depois, continua comigo. A minha ideia é te dar ferramentas como possível. Então, em todos os meus projetos, em todas as minhas plataformas, eu tô aqui pra isso. E trazendo agora, né, pra esse lance da limitação, né, aquelas duas coisas que a gente tem que identificar. Por quê? Por quê? Que você tá empacando. Você consegue ter ali uma nuance de consciência desse porquê? Puts, Ju, realmente me vem algo que me falaram, algo que me ensinaram, que não tá dando certo, eu preciso mudar. Então, beleza, faço um novo acordo com você. Ai, Ju, olha, ainda não vem um porquê pra mim. Às vezes, gente, esse porquê, essa resposta, quando você se permite se abrir e se investigar, né, que dentro do processo do autodesenvolvimento, você tem a auto-observação. Então, é você tá ali, entendendo, se observando sem julgamento, sem tanta autocrítica. E eu recomendo fortemente que você leve isso como um ritual pra sua vida, porque a gente tá sempre ali. Na defensiva ou até na ofensiva com a gente, né? Eu já estive nesse lugar. Então, primeiro, por quê? Por que que isso tá acontecendo? E se ainda não veio, nota que às vezes vai vir em sonho, numa leitura, a leitura vai te falar exatamente o que você precisava ouvir, numa música, um filme, uma série, que você não tá nem esperando, mas se coloca aberta e fala, verbaliza, ou coloca essa intenção interior que eu traga pra minha consciência o porquê. Que eu traga pra consciência os motivos pelos quais eu me sinto limitada, eu me sinto bloqueada, eu sinto essa auto-sabotagem. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês vale demais pra quem tá aí ainda no ciclo da auto-sabotagem, que vai existir. Vai existir muitas vezes, mas a gente vai ficando afiada e consegue sair desse ciclo. É essa a minha ideia com vocês, entendeu? Porquês. E a segunda coisa que eu quero que vocês exercitem, a quebra da objeção. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Falei que eu fui ontem pra Indaiatuba e depois tava em Alphaville, tô gravando aqui, depois eu vou pra São Paulo, eu volto. Final de semana eu tô em outro lugar. Assim, felizmente, eu tô num momento da minha maternidade em que eu sinto confiança pra voar. Porque nem sempre foi assim. Então, mãe que tá me ouvindo e me vendo todo o meu acolhimento se você ainda está naquela imersão da maternidade em que você ainda não se sente pronta ou não sente que seja o momento de voar pros seus projetos. O Liam fez dois anos. Eu tive dois anos, assim, em que muitas coisas ficaram engavetadas, inclusive o curso. Só que agora eu tô muito pronta e eu tô muito inteira. e agora é o momento. Então, respeitar isso dentro de você, respeitar o seu momento, também vai ajudar com que haja fluidez, porque tudo que a gente quer aqui é que seja leve, é que flua. Sabe? Por isso que eu insisto, insisto em te dizer, não cria tanta resistência. E a objeção é uma grande resistência. Que ela pipoca da sua mente sem você nem pedir. Ela não pede licença. E dentro dessa rotina, assim, rotina, né, que eu tô falando pra vocês, o que aconteceu? Eu tava com os meus treinos duas vezes por semana treino funcional. Tem a bike que fica ali atrás, quem vê, né, o podcast em vídeo parece uma lojinha, né? Tem a bike do Crick que é a minha, que eu pedalo em casa. E eu me proponho, gente, a fazer pelo menos cinco dias de exercício. Nem que seja dez minutos, assim, sabe, como der. Mas chegar a essa conclusão levou tempo, porque como era na minha cabeça que tinha que ser o treino? Treino tem que ter uma hora. Quem me contou isso? Quando foi isso? É porque se você for numa academia, como são as aulas? Uma hora. Só quando eu patinava, que eu treinava cinco horas por dia, né? Mas aí já era um nível de atleta, de competição, de, enfim. Mas a maioria das coisas que você vai se propor a fazer leva uma hora. A aula de jogo, uma hora. Aí o spinning, uma hora. Aí corrida, que eu não aguentava correr uma hora, eu achava que eu corria mal porque eu não corri uma hora. Então, tá vendo como contam uma história pra gente? E eu descobri isso perguntando por quê. Por que que eu empaco no dia que eu não tenho uma hora? Né? Por que que eu empaco no dia que tá corrido e eu não consigo treinar? Daí veio, porque você não tem uma hora. Beleza, se eu não tenho uma hora, quanto eu tenho? Depende. Ah, mas daí você tá em outro lugar, não vai ter a bike, aí vai correr, vai estar mó sol, 40 graus, não vai ser... Gente, ó, quanta objeção. Eu querendo treinar, não faço mais as coisas por obrigação. Não faço por obrigação. Mas eu também não me dou a chance de amolecer, porque assim, longevidade. Eu fui pra Amsterdã no Congresso Mundial de Longevidade. Tá lá, meu, gente. É se mexer o corpo todo dia pra você viver mais e viver melhor. Claro que a gente, muitas vezes, correlaciona a atividade física com objetivos estéticos. Eu já tive. Mas hoje é muito mais pela minha saúde e pela minha sanidade mental, porque, juro, pro volume de coisas que eu me proponho a fazer, eu preciso estar muito bem de cabeça. Até porque eu trago isso pra vocês. Eu tenho que ser a primeira. Entendeu? Então eu coloco o exercício com um objetivo diferente. Isso me ajudou a quebrar a objeção, assim, porque às vezes você vai lá. Vai, algumas pessoas ainda estão num lugar de insatisfação com o corpo ou com a balança. também existe muita coisa que veio de fora, tá, gente? Então é você com você. O que vale pra você não é o que te contaram que é bonito ou que é certo. Tá? É que eu não compacto com nenhum tipo de apologia essa beleza tóxica e tudo mais. Eu acho que tem que ser por nós, com carinho. Não se violentar. Já me violentei demais. Tá? Então, assim, muito cuidado, né, pra falar sobre isso. E aí você tá num lugar de ter aquele objetivo que foi implicado, né, que foi colocado pra você e nem é uma coisa que vem lá do fundo do seu coração. Daí vai ser muito difícil você manter uma rotina. O episódio sustentando bons hábitos é maravilhoso pra isso. É pra você entender os seus porquês também pra outras esferas da vida. Então, aqui nesse lugar, quando eu mudei a minha conotação do porquê que eu tenho que me mexer é porque eu quero viver muito pra ver os meus filhos crescendo. eu quero ver os meus filhos conquistando coisas, eu quero ser vós se eles quiserem ser pais. Cara, quando você pensar nisso, meu, eu quero ser uma velhinha enxuta, eu quero te dar a mão hoje. Eu tenho 37 anos. Se bobear, eu quero ter 87 ou 97 saudável do seu lado. Só que eu preciso fazer isso agora, meu. E daí, quando eu entendi isso, a atividade física ganhou outra nuance, outro propósito dentro da minha cabeça e da minha vida. Então, quando eu me proponho a treinar, várias vezes eu vou contrariada, mas eu sei que eu tô fazendo isso por um objetivo maior. E quando você olhar pros seus objetivos desse ano, que eu falei, tenha pelo menos um, né? Coloque aí por um motivo maior. A gente vai falar de propósito? Vai. Tá batido? Ah, às vezes. Mas entender o propósito do que você tá fazendo, o porquê maior de todos que você tá fazendo, isso vai te ajudar a sustentar, né? E aí, como vem essa objeção? Ela vem sem você pedir, quando você tem um objetivo, que já, às vezes, foi difícil criar o objetivo, e aí vem a objeção e você para no meio do caminho antes mesmo de dar o primeiro passo. Gente, o que que eu entendi um dia que eu falei, caramba, nessa minha rotina, eu tô pra lá e tô pra cá, e com tudo que eu queria muito que desse certo, com palestra, com mentoria e empresas incríveis, e eventos e oportunidades e networking, eu queria muito que isso acontecesse. Agora que eu tô sem rotina, que eu não tô conseguindo pôr em dia aquele check da saúde, de mexer meu corpo e fazer as coisas que eu gosto. Aí veio a objeção de que não, mas agora você tá muito ocupada, mas tá pra lá e pra cá, precisa dormir e tal, não sei o que lá. Não. No lugar de toda objeção, a gente pode colocar uma solução. Eu falei, beleza, isso vai mudar, eu quero que mude, eu não quero que mude, eu quero continuar nesse fluxo maravilhoso, que tá sendo muito bom e muito importante. Então, no lugar dessas objeções que tão vindo de que você não tem tempo, não é agora, cada dia você tá num lugar, não dá pra treinar, tô sem, enfim, as histórias que a gente conta, né, a cabeça conta, como eu trago uma solução? Beleza, então eu vou fazer 15 minutos de yoga ou 15 minutos de HIIT de onde eu estiver, do quarto do hotel, da minha casa, 15 minutos, 30 minutos, pronto, você quebrou a objeção com uma solução, entendeu? Só que às vezes é um processo que vai levar aí um trabalho interno e se respeita, gente, às vezes você não vai criar uma solução pindo nada por uma grande objeção que tá ali sustentada por uma grande crença. Então, entende esse descascar da cebola? Eu trago aqui muitas formas de descascar a cebola e às vezes você tá aí ouvindo e depois de um mês e meio deu um clique e você falou nossa, era aquilo que a Ju falou, veio? Então, se permite seu tempo, se permite seu ritmo e lembra de duas coisas, diante dos momentos em que você empacou, em que o seu sabotador ali está ativado, entende os porquês, por quê? Por quê? Trazem um pouquinho disso, sabe? Traz consciência, se permite abrir essa consciência. Se não vier o porquê, não luta contra, tá bom? Ele vai vir em algum momento. Porque certas coisas a gente tá tendo trabalhos muito maiores e sutis acontecendo antes de ver essa resposta. Então, você tá abrindo espaço, tá descascando essa cebola, né? os porquês e no lugar de toda objeção. Você vai sair desse lugar criando uma solução. Então, é trazer pra sua realidade uma solução palpável, possível, né? Que no meu caso era como eu me adapto à minha rotina sem rotina pra não abrir mão dos meus rituais. E aí, pode ser sobre a sua espiritualidade, sobre a sua saúde física, pode ser sobre o seu relacionamento, se você tá mega sem tempo de dar uma atenção de qualidade pra pessoa que você ama, mas é se propor momentos de qualidade. Se você não tem aquela uma hora, né? Que às vezes a gente fica com esse número. Se você não tem aquela uma hora que você precisa fazer, por que não dez minutos? Entendeu? Então, é trazer pro seu possível e contornando as suas objeções através de soluções que você pode aplicar com facilidade. Porque não é pra ser difícil, gente. A nossa cabeça, ela é maravilhosa, ela é mega articulada. E ela vai criar muito pelo em ovo, tentando ajudar. Né? Então, quando a minha cabeça contava a história de que, meu, você acorda cinco da manhã e chega uma da manhã em casa, quando que ia dar pra treinar? Quando que ia dar pra fazer uma meditação? Quando que ia dar pra fazer a escrita terapêutica ou ler aquele livro que você começou? Meu, eu não sei, mas em algum momento ali eu vou me determinar, vou até colocar um despertador e falar, cara, dez minutos. Pronto. Você fez o que tinha que ser feito dentro do seu possível, sem se violentar, sem se deixar pra depois e sem se sabotar, né? Então, eu estou mega exercitando isso, eu tive todos esses insights depois de uma meditação, né? De, eu nunca tinha parado pra pensar ou pra sentir, né? Porque muita coisa vem do coração e não da cabeça, né? Geralmente as soluções vêm do coração e não da cabeça, tá? Então, assim, veio esse lance de, beleza, pra cada objeção encontre uma solução, é o antídoto. Combinado? Vamos fazer isso esse ano? Lista do curso tá aberta! Então, acesse, o link tá na descrição, aqui no YouTube, no Instagram, em todos os lugares. Curte o episódio, compartilha e se você tem aí um campo de comentários, me fala o que mais fez sentido pra você nessa nossa troca e o que você gostaria de desenvolver como objetivos ao longo desse ano. Tá bom, pessoal? Um super beijo, nos vemos e põe na agenda 16 de janeiro abre o carrinho do curso Liberdade de Ser. Vamos juntas! Um beijo e até o próximo. Se esse conteúdo te ajudou, eu tô aqui pra te fazer um convite. Se você busca mais autoconfiança na sua vida, lidar melhor com as suas emoções e ter uma relação muito mais amorosa, positiva e saudável com a pessoa incrível que você já é, tô lançando o curso A Liberdade de Ser. A lista de espera do curso está aberta e eu deixei um link pra vocês aqui na descrição. Tchau, 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 tchau.